Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero alguém Que goste de um amor bandido Que seja sofrido como eu também E nem quer saber de onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém que me encha de beijos Quero o meu desejo explodindo de amor Eu quero a mulher pra ira Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não vê meus defeitos e me acha charmoso Eu quero a mulher pra ira Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero eu a mentirosa Que fica dengosa na hora do amor Eu quero a mulher pra tia Que me arrequia de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Hoje eu quero é viver Isso é julho roxo O fenômeno das vaquejadas Eu hoje estou na pior Hoje eu estou tão só Hoje eu quero alguém Que goste de um amor bandido Que seja sofrido como eu também Que nem quem sabe de onde venho E nem o que tenho E nem quem eu sou Alguém que me encha de beijos Quero o meu desejo explodindo de amor Eu quero a mulher pra ira Que chora e suspira e me acha gostoso Pois uma mulher desse jeito Não vê meus defeitos E me acha charmoso Eu quero a mulher pra tia Que chora e judia e vá onde eu vou Eu quero eu a mentirosa Que fica dengosa na hora do amor Eu quero a mulher pra tia Que me arrepia de tanto prazer Eu quero é ver meu desejo Explodir só num beijo Hoje eu quero é viver Eu quero a mulher Eu quero a mulher